Eu realmente fiquei pensando e pensei, pensei e cheguei a essas conclusões. Primeiro, que eu acho que eu não esperava que o dizer poesia se desenvolvesse da maneira que se desenvolveu. Eu acho que eu não tinha ideia de que a gente ia formar uma grande família. Hoje, por exemplo, eu não consegui mandar a divulgação do evento para todo mundo. E teve gente me telefonando para saber se ia ter o evento. A Gigi provavelmente já vai chegar, foi uma das pessoas que me ligou. Eu sei que tem uma pessoa de gente que não recebeu o aviso do evento, mas como já sabe que acontece na segunda terça-feira e na última terça-feira do mês, as pessoas vêm. Então, eu acho que realmente o evento é um encantamento, né? Porque eu acho que criou entre a gente um laço, um laço de ligação afetiva, através da palavra poética. Então, aqui a gente fala dos próprios poemas, dos poemas de poetas famosos, conhecidos, poetas que nos encantam. E eu fico pensando, né? A poesia, ela realmente, ela faz efeito na gente, né? Eu, às vezes, venho para cá depois de um dia de trabalho, em vez, eu venho muito cansada. E quando eu chego aqui, 15, 20 minutos depois que eu começo, que eu abro à noite, some, desaparece, eu vou para casa animada, eu vou para casa alegre, né? E eu acho que isso é efeito da poesia, né?